Vai querer também, vai lá. Obrigado. Como está a situação contra o seu? O seu trabalho é que há seis meses? Sim, seis meses. Acabou meu contrato agora em dezembro e até agora não falaram nada como representante. E ele também está para vir aqui em Costa Rica. Está negociando? Sim, não sei o que está negociando porque também... Já falei com ele também que estou muito triste aqui também. Não estou muito feliz porque não me serve também. Eu quero estar jogando, quero estar ajudando. Não sei porque não estou jogando mais. Ninguém fala mais nada comigo aqui. Então... É difícil. No último partido eu joguei muito bem contra o Pérez Leão. Eu esperava ter mais oportunidade de volta na equipe. Estou tendo mais oportunidade. A Airentia se acercou muitos dias a ver se renueva ou não? Não, não. Abalaram nada até agora de renovação de contrato. Acho que vão esperar acabar o campeonato. Se a Liga lhe dá regularidade, se se queda. Se o contrário, você iria isso? Não, eu vou falar bem a verdade com vocês. Não estou muito feliz mais aqui. Então... Não adianta querer ficar aqui sem vontade, sem ganas de... Rugar. Então... É difícil para mim ficar aqui. Obrigado. Obrigado.